Este é a nova biseladora Bevel Boss da Reed Manufacturing, como se faz hoje. Usualmente chanframos usando a lateral da lâmina desta serra de corte. Eu diria que com o Bevel Boss reduzimos o tempo para menos na metade. O melhor de tudo é que sempre vamos ter um biselado consistente. O nosso principal interesse é a economia de tempo e a facilidade de biselar nas redes de esgoto. Leva muito menos tempo para usar este biselador Bevel Boss. Estamos montando muitos acessórios e conexões a cada 10 minutos e é muito mais fácil. Ajustando a profundidade do biselador Bevel Boss. Soltamos o parafuso e deslizamos totalmente para cima. Isto seria para um tubo de 100mm. Descobrimos que para tubos de 150mm FDR 35-25mm seria a medida mais indicada. Eu percebo que o equipamento é muito seguro. Ele é leve e de pequeno porte. Eu recomendaria a todos. Eu recomendaria a todos. Eu recomendaria a todos. a todos nós. E as respirações que para tubos de 150mm FDR 35mm FDR 36mm FDR 36mm FDR 36mm FDR 36mm FDR 37mm FDR 37mm FDR 36mm FDR 36mm FDR 37mm FDR .